Ainda referente minha viagem de moto para o Nordeste. Muitos de vocês querem saber, desejam saber, o quanto gastei na minha viagem. Então, simbora para o vídeo. Primeiro, quero cumprimentar a todos vocês com a graciosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o irmão José Iris, natural do estado do Piauí. Sejam todos bem-vindos a este humilde canal, meus irmãos e amigos. Se você ainda não é inscrito e chegou hoje aí, gostou dos meus conteúdos, se inscreva, compartilhe os meus vídeos, poste seu comentário de incentivo, dizendo o que você achou do canal, se gostou ou não gostou, tá? E não esqueça de dar aquele joinha abençoado para que o YouTube recomende o nosso canal para mais pessoas. E Deus abençoe sua vida, meu irmão, meu amigo, em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos embora, né? Primeiro, quero responder algumas perguntas que muitos de vocês fizeram referente à minha viagem de moto para o Nordeste. Muitos de vocês perguntaram qual o óleo que eu coloco na minha moto. Pessoal, eu utilizo esse óleo móvel, sem fazer comercial, tá? Outra pergunta que vocês fizeram muito aí no canal foi quantas vezes eu troquei o óleo para fazer esta viagem de quase 6 mil quilômetros? Eu troquei duas vezes, pessoal. A primeira para sair do estado de São Paulo, quando eu fiz a manutenção da moto, tá? Aí já incluiu a troca de óleo, filtro e tudo mais, ok, pessoal? E a segunda eu fiz para sair do Piauí. Troca de óleo e o filtro, ok, pessoal? Precisou completar na estrada o óleo? Não, não precisou completar, pessoal. Muitos de vocês falaram, não, tem que completar. Tá, tem que completar quando baixa o óleo. Se não baixou, então não precisou completar, tá, pessoal? Corrente. Muitos de vocês perguntaram se precisou esticar a corrente durante a viagem. Não, pessoal, não precisou esticar, tá? Mas lubrificar, sim. A corrente precisa você lubrificar muitas vezes na estrada. E que tipo de lubrificante você usa, irmão Roceiros? Eu uso graxa. Quando eu não tenho graxa, eu uso óleo. Lubrifica do mesmo jeito, tá, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês com respeito à corrente da minha moto. Vejam aí. Pessoal, olha a corrente da motoca aí, ó. Esticadinha. Do jeitinho que saiu daqui de São Paulo. Mesmo tendo rodado quase 6 mil quilômetros. Tá aí, ó. Esticadinha, tá? Irmão Roceiros, e que moto que é a sua? Outra pergunta que vocês têm feito bastante aí no canal. É uma CB300, ano 2009. Creio que é um dos primeiros modelos que a Honda lançou aí dessa moto, tá? CB300 ou CB300, ano 2009. Ok, pessoal? Respondendo mais uma pergunta. Então, vocês viram aí, pessoal, que a corrente está excelente, esticadinha do jeito que saiu daqui de São Paulo. Tá, pessoal? Quantos KMs eu rodei na viagem? Total de KMs foram 5.980, tá, pessoal? Ida e volta, ok? Então, vamos... Outra pergunta que vocês fizeram, bastante aí no canal, foi com respeito de pousada. Muitos comentaram aí, irmão, vocês falam o valor das pousadas, quantas pousadas que você pousou pra ir, pra voltar? Então, meus irmãos, pra ir, pra o Nordeste, foram três pousadas, tá? No valor de R$ 70,00 cada pousada. Só uma que teve o café da manhã. As demais não teve café da manhã. A primeira foi aqui chegando em Montes Claro, Minas Gerais. A segunda foi em Jiquiá, Estado da Bahia, no valor de R$ 70,00, sem o café da manhã. E a última foi em Petrolina, Pernambuco, R$ 70,00, sem o café da manhã. Só teve café da manhã nessa aqui de Montes Claro, ok, pessoal? Pedágio, não tenho a quantidade de pedágio. Só sei que foram muitos pedágios saindo aqui de São Paulo pela Fernão Dias, até chegar no estado do Piauí. Até em Paulistana parece que tem pedágio. Mas não se assuste que os pedágios não são caros, tá, pessoal? É R$ 1,80, R$ 2,40, R$ 3,40, o mais caro que eu paguei indo aqui por esta rota, tá, pessoal? Fernão Dias e R$ 116,00, até chegar no meu estado do Piauí. O pedágio não é de assustar. Combustível também não é de assustar, porque a minha moto acho que está fazendo em torno de R$ 25,00, R$ 26,00, R$ 28,00. Porque eu ando na manhã, né, pessoal? No máximo R$ 110,00, R$ 100,00, R$ 108,00, R$ 110,00, no máximo, né? Não passo disso aí. Então eu creio que ela fez aí. Ela está bem reguladinha, tá? Fiz manutenção antes de sair daqui. Então acho que R$ 25,00, R$ 28,00 por aí ela fez, tá? Tanques de combustível, eu não tenho mais ou menos a soma de quantos foi, quantos tanques foi. Porque às vezes está com 3,4 a gente já completa. Baixou um pouquinho de meio tanque, você já completa, tá? Mas não chegou a R$ 500,00 de combustível para ir, tá, pessoal? Foi R$ 480,00 no máximo que eu gastei para ir de combustível, tá? Depois eu vou dar a soma total para vocês do valor total. Alimentação não chegou a R$ 70,00. Eu almocei duas vezes, tá? Aí evitei comer, fazia só um lanchezinho para não pesar no estômago, para não dar sono, tá, pessoal? Quando o irmão Rosseirizinho enche esse barrigão, aí me dá muito sono. Então, para ir, eu almocei duas vezes só e não chegou a R$ 70,00. Primeira vez foi R$ 27,00, eu paguei no estado da Bahia e lá no meu Piauí, acho que foi R$ 25,00. Me parece que foi isso aí. Não chegou a R$ 70,00. Ok, pessoal? Quantos dias de viagens ao todo foram três dias e meios para ir e dois dias e meios para voltar para São Paulo? Outra coisa, pessoal, que muitos de vocês questionaram, comentaram aí bastante, foi o porquê eu ir pela Fernão Dias, que é mais longe, tá, aqui por essa rota que eu fiz, que é bem mais longe, é mais perigosa, e não fui por Brasília, né, pela rodovia Ianguera, que é bem mais perto, para o meu estado, para a minha localidade, lá onde moram meus pais. Pessoal, eu tinha o maior desejo de conhecer essa rota por aqui, essa estrada aqui, ó, Fernão Dias, porque eu só conhecia até Perdões, tá? Eu não conhecia Belo Horizonte, eu não conhecia Montes Claro, eu não conhecia Vitória da Conquista, Feira de Santana, Petrolina, eu estou falando para vocês só em cidades grandes, tá? Então, eu tinha aquele sonho, aquela curiosidade de conhecer essa rota por aqui, mesmo sabendo que é mais longe, é mais perigosa, mais cansativa, mas era um sonho que eu tinha, tá, pessoal? Curiosidade, e outra que eu não tinha pressa, tá, eu não tinha pressa de já subir na minha moto aqui e chegar lá no Piauí, tá? Então, é por isso que eu escolhi ir por aqui, preferi ir por aqui, mesmo sabendo que era mais longe e talvez mais perigosa, tá, ok, pessoal? Respondendo o questionamento de muitos de vocês aí, é, falar o valor para vocês de quanto eu gastei lá no Piauí, os dias que eu fiquei lá, eu sei que isso não interessa para vocês, vocês, o interesse de vocês é saber o quanto eu gastei, ida e volta, eu creio que sim, correto? É, agora vamos, o retorno, voltando, antes disso eu quero falar para vocês o valor da troca de óleo lá no Piauí, que eu achei caro, tá, eu paguei 77 reais a troca de óleo lá no estado do Piauí, tá? Agora vamos para a volta, foi só uma pousada, que na verdade não foi uma pousada, foi um hotel ali em Roda Velha, é, uma das melhores, tá, durante toda a minha viagem, fora aqui a de Montes Claro, né, eu paguei 60 reais essa aqui de Roda Velha, incluindo um excelente café da manhã. O número de pousadas para voltar foi menor, porque em Brasília, eu pousei na casa da minha irmã Erismar, e de Brasília para São Paulo, eu tirei diretão sem parar em pousada. Outro questionamento que muitos de vocês estão ainda fazendo aí, é, com respeito ao vexame que eu passei nos pedágios, já aqui no estado de São Paulo, porque eu fiquei, chegou um momento que eu tinha 8 reais só, 8 reais para pagar o pedágio, né, e aí eu fiquei preocupado de chegar no pedágio e não aceitar o cartão, porque no pedágio anterior, eu perguntei para a moça se aceitava cartão, ela falou que não, me parece que foi ali, próximo da divisa de São Paulo com Minas, tá, ou de Minas com São Paulo. Perguntei para a moça se aceitava cartão, crédito, débito, disse, não moça, aqui só dinheiro, então eu fiquei preocupado. Então, antes de chegar na, quando eu cheguei na cidade de Ribeirão Preto, só com 8 reais no bolso, eu falei, Jesus, eu tenho que providenciar um caixa eletrônico aí e tudo, só que antes eu já tinha, pessoal, tentado sacar dinheiro, tá, no meu estado, eu tentei sacar, não consegui, em Brasília não foi possível eu sacar, tá, e aí, vocês sabem como é que é, meus irmãos, na beira de estrada não é fácil, então não é porque eu seja, teve um comentário aí falando que eu sou pirangueiro, pão duro, não sei o quê, mas não é por esse motivo, é porque eu realmente não consegui, tá, e nem consegui passar o cartão em alguns pedágios, tá, não aceitaram o meu cartão, então é por isso que eu passei por aquele vexame, mas resumindo tudo, pessoal, graças a Deus que deu tudo certo, eu consegui, é, sacar dinheiro, pegar aqueles 50 reais, tá, e aí, no pedágio seguinte, nem precisou mais eu pagar, porque de Pirassununga pra cá, a moto não paga mais pedágio, ok, pessoal, é, resumindo tudo, pessoal, pra finalizar o vídeo, pra não ficar aquele vídeo tão cansativo, é, toda a minha despesa, incluindo pedágio, combustível, pousada, alimentação, tá, ficou em mil quatrocentos e setenta e sete reais, pessoal, lembrando bem que esse valor de mil quatrocentos e setenta e sete reais é só o valor da despesa da viagem, tá, incluindo pousada, pedágio, alimentação e combustível, tá, ok, pessoal, a manutenção da moto não está incluso aí, mas a manutenção da moto ficou em novecentos reais, tá, ok, novecentos reais foi o que eu paguei na manutenção da moto pra fazer a viagem, mas o valor que vocês querem saber é só a despesa de viagem, incluindo pousada, combustível, pedágio e alimentação, bem diferente da viagem de carro, né, pessoal, bem diferente, totalmente diferente, mil quatrocentos e setenta e sete reais, ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, é, outra coisa que eu sei que muitos têm perguntado aí o porquê que eu não postei vídeos com o violãozinho verde lá no Piauí, nem tenho postado vídeos depois que cheguei com o outro violão que eu tenho aqui, pessoal, eu estarei, prometo pra vocês que estarei fazendo um vídeo exclusivamente para esclarecer isso pra vocês, o porquê o irmão Rousseiris não tem postado vídeos, voz e violão, tá, pessoal, farei, prometo pra vocês, será minha obrigação fazer um vídeo pra vocês esclarecendo o porquê, tá, pessoal, beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir, fiquem todos na preciosa paz do nosso Salvador Jesus. E aí